ai Caramba, mano, cadê você, Viano? Ah, meu Deus do céu, que pânico. Vem, o bicho dele vai atrás de tu, moleque. Igual, sei lá, o Nemesis. Não sei, velho. É do mal, velho. Temos que voltar agora, velho. Vem, deixa essa merda, velho. Porra, cara, você quer que eu te ajude? Eu não sei onde você está, não.